Depois que você acaba respirando muito, por exemplo, no caso você respirou, respira, Bento XVI, aí vem o anúncio da renúncia. Então, sei lá, desde jovem, bebe ali daquela fonte, se aprofunda naquela fonte, cria um certo relacionamento ali, não só afetivo com o Papa, mas de proximidade com todos os seus escritos e com o próprio Papa, e vem a renúncia. Se fala em jornal vários motivos ou desculpas ou explicações sobre a renúncia de Bento XVI, qual a tese que você acredita ser mais plausível do motivo ou daquilo que foi realmente o impulso principal fragilidade psicológica, até mesmo fisiológica, do corpo e tudo, saúde, muita pressão, qual a tese que para você seria, aquela que seria plausível para trazer? Bento XVI foi impulsionado à renúncia por conta disso daqui. Perfeita, pergunta perfeita. Eu sempre digo uma coisa para começar, o que ele disse? Porque qualquer tese que você levante para além do que ele disse, você está dizendo, consequentemente, o seguinte, ou ele está mentindo ou ele está escondendo algo. Então, a gente tem que partir do que ele disse. Ele disse, eu estou em idade avançada e eu não dou mais conta das exigências do cargo. Basicamente isso, estou frágil, estou fraco e não dou mais conta. O meu ponto de partida é, eu acredito no que ele disse. Então, o meu argumento é esse. O que nós não sabíamos e agora já sabemos, quais são os reais detalhes que justificam essa fragilidade. Então, o caso do Vatliques, o Paolo Gabrieli, que roubou os documentos, tudo gerou um grande estresse. Mas você pode perceber que a renúncia se deu em um período de relativa paz, porque o pontificado dele foi muito turbulento, muito, 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 muito. Os escândalos de pedofilia, o caso da revulgação, da descomunhão dos quatro bispos lefrevianos. Olha, o escândalo no Ior, o vazamento, então, desses documentos, que quase levaram o seu secretário a renunciar. Tanto que o Paulo Gabrieli, depois, foi penalizado, mas voltou a conseguir um emprego para ele ainda. Morreu de câncer recentemente. É uma história triste, assim. Acabou no... Era uma pessoa de confiança, então o Papa foi traído, né? Sim. Mas só para dizer o seguinte, tudo isso já tinha se assentado. Então, foi um período de mais tranquilidade. Quando que ele decidiu a renúncia? Ele disse claramente. Passou por Cuba e México. Quando ele voltou, ele viu. Eu sempre digo que o Brasil estava no caminho. O Brasil é culpado pela renúncia. Não tem jeito. Não tem. Sobra pra nós. Parafrazena do Drummond. No meio do caminho tinha o Brasil, tinha o Brasil no meio do caminho. Porque tinha a jornada mundial da juventude, e ele já estava com a idade muito avançada, e ele viu que teria que fazer uma longa viagem. Lembra que ele caiu no banheiro, ele começou a sofrer umas quedas. E hoje a gente sabe por quê. Por quê? Por causa que ele tem insônia. Depois disso, ele escreveu numa carta ao seu biógrafo, e o Mons. O Gensmann falou disso no seu livro, Nada Além da Verdade. Logo depois, um pouco tempo depois que ele foi eleito o Papa, ele começou a ter insônia. E ele começou a tomar muito remédio. E daí, quando ele caiu, ele se deu conta que os remédios estavam fazendo um efeito muito poderoso, e ele tinha medo de perder a consciência. Então, ele decidiu não... Ele pediu que diminuísse a medicação. Então, ele estava sob efeito de muitos remédios. Olha só. Para dormir. E isso, naturalmente, além da idade, afetava o seu desempenho. Então, quando ele viu que teria que fazer uma viagem de uma jornada mundial da juventude no Brasil, no Rio de Janeiro, depois da experiência já indo para o México, ou seja, tendo aqui para o outro lado do mundo, quase, né? Ele disse que não tem mais condições. Depois, a gente também... Todo mundo já sabia, né? Ele era cego do olho esquerdo. Então, ele já era um octogenário. Cego de um olho. Não dormia. E daí, o médico dizia... Não, Santo Padre, começa a diminuir o ritmo, fazer menos audiência. A igreja não tem como ficar assim. E ele também não queria se submeter ao sofrimento público. João Paulo II... Eles também não queriam que a igreja passasse por essa situação de novo. Muito bonito que o João Paulo II fez, mas não era da índole do Ben 16 fazer isso. Então, os motivos são explicitamente saúde. Daí, quando eu estive com ele, um ano depois da renúncia, eu vi magro, arrastando o pé, nitidamente, assim, sugado, em termos de energia. Diz assim, não. Porque, assim, se fosse por problemas, ele teria renunciado antes. Sim. Meu Deus do céu. Porque sempre foi... Ele realmente não queria ser papa. No sentido... Ah, é que... Aí ele foi um ressentido. É porque ele nunca almejou esse cargo. Então, acho que esse é um dado fundamental. Então, eu acredito no que ele diz. Pelo encontro que tive com ele, acho que, pelo menos para mim, comprova isso. Esses dados sobre insônia e outras coisas, né? Acho que atestam. Porque também quem é que quer, aos 80 e poucos anos, começar a não desempenhar bem a sua função, começar a cair. Então, depois de uma longa experiência que ele acompanhou de perto, de uma enfermidade de um papa, que a cada dia se perguntavam se ele estava vivo, né? É. Então, acho que tudo isso é muito importante. Claro que o fator político contribuiu para o cansaço. Claro que o nível de exaustão dele, a insônia, né? É devido a isso. Mas são fatores, vamos dizer assim, que influenciaram indiretamente a decisão. Não que... Ah, teve uma máfia que o fez desistir. Acho que nada mais longe da verdade, porque... Para que mais perseguido do que ele? Eu não sei qual é o espanto do povo. Se tem alguém que foi criticado, perseguido a cada passo que dava... É, bem... Isso começou na Alemanha, antes ele ir para Roma. Mas desde 1983, 84, esse homem com certeza não teve um mês de sossego. Tanto que ele brinca em alguns momentos. Quando ele fala alguma coisa... Ele diz isso. Quando eu falo alguma coisa, eu escrevo alguma coisa, e não vem uma enxurrada de crítica, eu vejo se eu estou fazendo alguma coisa errada. Ele faz o exame de consciência. Alguma coisa errada tem. Porque quando você anuncia a verdade, você paga o preço. Então ele estava acostumado com isso há 40 anos de... Pancada. De pancada, vamos dizer assim. Como foi com pancada que o homem renunciou? Não, pelo amor de Jesus. Agora, como que estava o clima lá no dia que você foi para o sepultamento? Você já estava meio que preparando? Você estava lá no dia do funeral? Como que foi? É, eu estava aqui, vi a morte dele como todo mundo, né? E daí quando ele morreu, eu dei um jeito... Foi fácil conseguir passagem ou não? Nada fácil. O mundo queria também... É, muita gente, né? Claro que ficou muito cara a passagem, comprei de última hora, e fui. A minha vantagem foi, como eu trabalho muito com a Fundação Ratzinger, eles me deram um bilhete para ficar lá junto do altar. Eu fiquei junto com a Tracy Holler. Tem uma fundação que chama Fundação Ratzinger? Fundação Joseph Ratzinger. Fundação Vaticana. E daí eu entrei em contato com o Jornal de Sódio. Eu gostaria de acompanhar o funeral de perto, se foi possível. Daí eu fiquei atrás dos embaixadores. Daí eu fiquei lá atrás. O Papa Francisco, quando entrou, passou do meu lado. Daí eu fiquei do lado da Tracy e o Mons. O Gens vai estar com algumas cadeiras à frente, daí eu acompanhei bem perto do altar. Então, no dia anterior, sol bonito, um friozinho. No outro dia, parece que o Deus disse assim, não, agora eu vou dar um sinal para vocês de luta. frio, frio, um vento gelado, nublado. Baixou uma névoa, assim, um clima totalmente, assim, introspectivo, gelado. Foi uma sembração curta, nem parecia um funeral papal nesse sentido, porque durou praticamente uma hora e pouquinho. Mas ele o quis, assim. Até onde eu sei, ele pediu explicitamente que fosse um funeral simples. Isso. O Papa Francisco fez uma só menção a ele no final da homilia. E foi tudo muito básico. Mas foi um funeral silencioso. Foi, assim, a cara B16, nesse sentido, né? Sem triunfalismo, sem exaltação da figura dele, mas uma presença muito significativa de representantes de outras comunidades eclesiais, religiões, de embaixada. Então, assim, podem tentar ocultar isso, mas a celebração manifestou claramente o respeito que ele tinha. Embora quisesse ocultar, dificultar, mas, assim, eu digo que o cosmos, né, o clima deu muito tom da celebração, porque, de fato, de um dia para o outro mudou o clima em Roma tremendamente, assim, do calor para o vento cortante, do sol brilhante para um clima, assim, triste, introspectivo. Então, eu estive lá e acompanhei, mas, assim, tudo muito sereno. Não teve grandes exaltações, assim. Falando, aproveitando aqui a presença de um dos maiores professores que nós temos hoje no Brasil, que, inclusive, atualmente está lecionando na Espanha, por EAD. Por EAD, não, à distância, né? À distância. Universidade Internacional de La Rioja. EAD. 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 Legenda por Sônia Ruberti